Fala meu povo, tudo bom com vocês? Hoje é um dia muito especial aqui no nosso canal porque falarei novamente sobre Cobra Kai. Esta série perfeita sem defeitos, spin-off de Karate Kid da década de 1980 que deixou uma lacuna no nosso coração que a gente nem sabia que tinha. A gente precisava muito dessa continuação e ainda bem que veio. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as curiosidades da série, algumas referências a Karate Kid que tem muita coisa incrível durante todas as duas primeiras temporadas e inclusive já queria deixar recomendado aqui o nosso vídeo de review das duas temporadas que foram disponibilizadas na Netflix recentemente que agora a série é oficialmente da Netflix e que eu tenho certeza que você vai curtir bastante assistir. Então vou deixar o link aqui na descrição pra você conferir o que nós achamos de Cobra Kai. Agora vem comigo que tem muita coisa legal pra gente falar sobre a série. Olha, uma coisa eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Eu não esperava, e eu não sei se você esperava, esse plot twist de que Daniel Sam se transformaria num verdadeiro Zé Mala e que Johnny Lawrence passaria a habitar os nossos corações. Se você é fã lá dos auros tempos da década de 1980, dos filmes originais de Karate Kid, em que a gente ficava lá imitando o treinamento do Daniel Sam com o Sr. Miyagi e ficava repetindo inclusive as frases que ele falava no filme, tenho certeza que você entendeu tudo de Cobra Kai e pegou todas as referências. Mas se você pertence a outra geração, aquela geração em que acompanhou Jaden Smith, filho do Will Smith, dançando Justin Bieber com o Jack Chan no remake de Karate Kid, acho que você perdeu algumas referências. Então já vou fazer aqui o meu pedido pra você abrir o seu coração e deixar o Karate Kid original entrar na sua vida. Assista os filmes, tenho certeza que vai ser uma experiência sensacional e até nostálgica pra você também. Pra gente se divertir um pouquinho, eu decidi resgatar algumas das principais curiosidades de Karate Kid e de Cobra Kai pra gente poder matar essa saudade e quem sabe diminuir um pouquinho da angústia de expectativa da terceira temporada. Vou começar falando sobre a referência master de todos os tempos que todo fã de série teve assim que começou a assistir Cobra Kai. Nosso querido Barney Stinson de How I Met Your Mother é um dos maiores engajados no Cobra Kai e eu não tô falando da série, eu tô falando do dojo mesmo. Barney Stinson trouxe a ideologia sobre o verdadeiro Karate Kid e eu sei que todos os fãs que assistiram How I Met Your Mother quando viram Cobra Kai pensaram meu Deus, Barney Stinson com certeza é produtor executivo dessa série. Quando nosso querido Barney defendeu o Johnny no episódio 22 da oitava temporada de How I Met Your Mother obviamente todos nós pensamos, como assim alguém consegue ter a capacidade de ir contra o Daniel Sam aquele ícone intocável e ficar a favor de Johnny Lawrence não dá. Não dava pra aceitar essa definição do Barney de que o Johnny era o verdadeiro Karate Kid. Só que quando a gente começa a assistir Cobra Kai e começa a entender os ângulos e os pontos de vista dessa história e começa a ouvir o lado do Johnny que realmente foi uma coisa que Karate Kid não trouxe a gente começa a falar assim, é, Barney tinha um pouquinho de razão. Menino Johnny nem ao menos tinha sido ouvido, nem ao menos tinha sido questionado como assim ele foi pintado como o grande vilão da saga. Estamos em 2020, precisamos refletir sobre a origem e as motivações de todos os personagens. Afinal de contas, na vida real não existem vilões e não existem mocinhos. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas o filme Karate Kid tem a sua narrativa inspirada em uma história real. O produtor do filme ouviu a história de um menino que sofria muito bullying e que decidiu virar mestre de artes marciais. Primeiro, pra poder encontrar o seu próprio equilíbrio e saber lidar com as adversidades da vida. E segundo, pra dar aí essa resposta do universo de que ele não era lá essas coisas tão depreciativas assim quanto o bullying insistia que ele era. E inclusive, o produtor não teve nem a pachorra de criar um nome original pra essa história. Karate Kid é o nome de um personagem da legião dos super-heróis da DC Comics que já existia nos quadrinhos. Se você inclusive ficar até o final dos créditos de Karate Kid, você descobre isso no mesmo filme porque ele fez um agradecimento especial à DC Comics. É aquilo, né? Na vida nada se cria, tudo se copia. E desde que passe boas lições para nós, a gente até aceita a cópia. Essa curiosidade é uma grande polêmica. Eu cheguei a falar sobre ela no nosso vídeo de review e recebi inúmeros comentários de pessoas que fazem Karate há muitos anos e que foram completamente contra essa informação. Mas eu vou repeti-la aqui pra galera que tá assistindo esse vídeo. E se você fez Karate ou faz Karate, comenta aí por que você acha que a produção de Karate Kid e a produção de Cobra Kai insiste nessa curiosidade. De acordo com eles, os próprios produtores da série Cobra Kai, aquele golpe da garça que ficou super famoso do Daniel San no final de Karate Kid, era um golpe ilegal. De acordo com eles, não pode fazer nenhum tipo de golpe que atinja o rosto. Então nem Daniel San, nem Miguel, em Cobra Kai, poderiam ter se beneficiado desse golpe. Agora, eu já fiz Karate? Não. Estou aqui como comunicadora passando pra vocês uma curiosidade que a produção de Cobra Kai disponibilizou para a imprensa? Sim! Então vou pedir para todos os Karatecas que estão aqui assistindo esse vídeo pra comentar aqui, não se o golpe é falso, se o golpe é original, se ele é ilegal, se ele é legítimo, não sobre isso, mas por que que vocês acham que a produção de Cobra Kai insiste nessa curiosidade? Conta aí pra mim! Se tem uma coisa que deixa todo fã super curioso pra descobrir é se os artistas que protagonizaram personagens icônicos do cinema ou da televisão levam alguma lembrancinha, alguma recordação, um presente pro seu acervo pessoal de personagens icônicos que eles interpretaram. E óbvio que um filme incrível como Karate Kid não poderia ficar pra trás. Mas dá uma olhada nessa discrepância. O nosso querido Ralph Macchio, que interpreta Daniel San nos filmes de Karate Kid e em Cobra Kai ele levou nada mais nada menos do que o carro, aquele clássico de 1948, um Ford belíssimo que o Sr. Miyagi deu de presente para o Daniel San. Ele roubou? Ele surrupiou? Claro que não! A produção deu de presente para ele esse carro pra que ele sempre lembrasse dos ensinamentos do Sr. Miyagi. Aí você me pergunta, mas Cris, e o William Zabka, nosso querido Johnny Lawrence, o que ele levou de presente? Ele levou todos os itens do seu dojo? Ele levou a sua bicicleta? O seu skate? Sua moto? O que foi que ele levou pra casa? E eu te conto! Eu te conto o que ele levou pra você entender como desde aquela época o menino Johnny era menos preferido ali da produção, talvez? Ele levou a jaqueta vermelha. A mesma que aparece na série Cobra Kai, inclusive. O Miguel fala sobre a jaqueta e tudo mais. Aí você me diz, nesse caso do presentinho, dos mimos de Karate Kid, você preferiria ser Daniel San ou Johnny Lawrence? Agora, voltando um pouquinho pra Cobra Kai, um dos momentos mais icônicos da série que dá uma bagunçada nos nichos da história e todos os personagens e todos os núcleos é quando o Rob demonstra não ser um cara tão legal assim. E olha que a gente tava gostando dele. Quando o Miguel vai na casa do Daniel San pra poder reconquistar a filha do inimigo, o filho do outro inimigo acaba escondendo a medalha do Sr. Miyagi. Aquela medalha era a maior condecoração militar, inclusive entregue pelo governo dos Estados Unidos e na vida real. O Regimento de Combate, número 442, foi formado por nipo-americanos e conquistou 21 medalhas de honra, 560 estrelas de prata e 4 mil estrelas de bronze. E aí, esses adolescentes em pleno 2020 resolvem ficar brincando de esconder a medalha de Sr. Miyagi. Ah, sabe? Tem curiosidade que é muito boa da gente saber porque ela mostra como a vida dá voltas sempre. Na festa de lançamento do remake de Karate Kid, protagonizado pelo Jaden Smith, o nosso querido Ralph McEl foi convidado pra aparecer lá, enfim. O Daniel San precisava estar na festa de lançamento do remake de Karate Kid. E ele foi, fez uma sala, bateu papo com todo mundo, falou com os jornalistas, tirou foto. E quando perguntaram pra ele por que ele não aceitou o convite pra estar no filme, sim, ele estaria nesse filme do remake também. A resposta dele foi, Ah, ninguém vai querer ver o Daniel San com 40 anos? Agora venha comigo porque o mundo dá voltas. Cá estamos nós. 2020, gado, entregues, a cobra cai. E o nosso querido Daniel Larusso de 50 anos. Daniel San, não subestime o gosto dos seus fãs, meu querido. Agora tem algumas coisas que a gente fica muito triste de descobrir que realmente aconteceram aqui na vida real. Nosso querido William Zabka, que interpretou o Johnny Lawrence em Karate Kid e que atualmente é o nosso Johnny em Cobra Kai, já falou diversas vezes em entrevista que, cara, ele já sofreu muito na mão do fã do Karate Kid, principalmente do fanboy de Daniel San. Afinal de contas, se você é um Lawrence, você sofre na ficção e na vida real. Ele disse que em diversos momentos ele foi atacado verbalmente, psicologicamente e até fisicamente por fãs que queriam defender a integridade de Daniel San e atacá-lo. Afinal de contas, ele é um super vilão de Karate Kid. E ele precisava explicar calmamente pra todo mundo que aquilo ali se tratava de um filme, não era vida real e que ele, tadinho, não tinha nada contra. Nem o Ralph McEwan e nem nosso querido Daniel San deixa o menino William viver em paz, deixa o Johnny Lawrence ter a redenção dele. Agora, por essa você não esperava, sabe quem seria o grande mestre do Dojo Cobra Kai? O grande mestre de Johnny Lawrence? Ele mesmo que está passando pela sua mente, nosso fabuloso Chuck Norris. Ele chegou a ser convidado para ser o John Creezy, mas ele falou não, obrigado, não estou afim nesse momento. Só que ele é muito fofo, ele é muito incrível, então ele ajudou a produção de Karate Kid na época a encontrar lutadores reais pra fazer parte da história. Mas imagina, bota aí na sua cabecinha nosso querido Chuck Norris protagonizando Karate Kid. Seria incrível, né? O motivo pelo qual ele recusou e pelo fato dele ter falado não estou afim de participar desse rolê, é porque ele não queria ver o Karate dele demonstrado ali nas telas do cinema de alguma forma, de forma negativa. E hoje, vendo o Cobra Kai, a gente entende um pouquinho o ponto de vista dele. Agora, olha isso que divertido. O Clint Eastwood, ele mesmo, o Todo-Poderoso de Hollywood, ele tem ranço de Karate Kid. Então você, que tem ranço de alguma forma, ou do Daniel, ou do Johnny Lawrence, não está sozinho. Clint Eastwood faz parte do seu time e, na verdade, ele tem ranço de todo mundo nessa história. Por quê? O filho dele fez teste na época de Karate Kid para ser o famoso Daniel Sun. Mas ele não passou. Ralph Macchio, que virou o nosso Daniel Sun Eterno. E aí, o que ele fez? Como ele tinha um certo poder, uma certa influência em Hollywood naquela época, ele simplesmente baniu a Coca-Cola de todos os seus sites de filmagem. Porque o estúdio era de propriedade da empresa de refrigerantes da época. O estúdio que fazia Karate Kid. E aí ele falou, meu filho não vai ser o Daniel Sun? Tira a Coca-Cola da minha vida. A gente não sabe como é que está esse ranço hoje. Se o filho dele acabou virando fã de Cobra Kai. Ou se Clint Eastwood, de alguma forma, toma Coca-Cola em 2020. Mas o fato é que rola um ranço e a gente não sabe se ele perdurou. Eu não sei vocês, mas eu nasci para enaltecer o William Zabka, nosso querido e eterno Johnny Lawrence. E eu acho que o Daniel Ranso, ele é apenas o Daniel Sun que deu super certo em Karate Kid. Que me fez ali sonhar e ficar felizinha com ele na época da minha adolescência. Mas que agora eu sei quem ele é de verdade. Calma que a gente volta nessa história aqui porque eu tenho parênteses pra vocês. A curiosidade que eu quero compartilhar com vocês agora é a de que o William Zabka sempre foi um lutador. Ele tem isso na veia dele, ele é completamente apaixonado por luta. Na época de Karate Kid, ele inclusive fazia luta livre. E agora ele é faixa verde em Tansudo. Não sei se é assim que fala, mas ele é faixa verde e ele ama uma arte marcial. Sobre o parênteses que eu comentei, no nosso vídeo de review, muitos de vocês ficaram impactadíssimos com a nossa visão de que Johnny Lawrence é incrível e Daniel Sun é um ranço e tudo mais. Falamos bastante disso lá. O que eu queria trazer pra vocês aqui como reflexão de final de vídeo até. O Daniel Sun, ele foi apresentado em Karate Kid como um grande herói. Ele foi um menino que veio do nada e que se transformou em alguém muito especial na vida do Sr. Miyagi, na vida da própria família, na vida dele mesmo e na nossa vida. Ele foi a grande lição dos anos 1980 e 1990 sobre redenção, equilíbrio e resiliência. Pra galera que tava crescendo naquela época, esse tipo de lição teve muito valor. E eu tenho certeza que vocês, assim como nós, também se inspiraram bastante em Daniel Sun e em todas as lições que ele recebeu durante todos os filmes. Agora, estamos falando de 2020. Não estamos falando da nova geração que tá consumindo Cobra Kai pela primeira vez e entendendo o que foi Karate Kid agora. Tô falando com todos nós, que temos mais de 30 anos e que vivemos Karate Kid nas sessões da tarde, como eu comentei mais cedo aqui no vídeo. Nós precisamos entender que o mundo não é feito de polarizados. Não é feito de lado bom e lado mal. O mundo é feito de equilíbrio, assim como sempre falou o Sr. Miyagi. E a gente precisa saber que até o Daniel Sun, aquele grande herói que a gente sempre enalteceu, pode errar. Pode cometer erros, inclusive relacionados a ego, inclusive relacionados às suas opções de vida. E o Johnny Lawrence, que é o nosso grande vilão de Karate Kid, pode sim, mesmo que tardiamente na mente de muitas pessoas, ter a sua redenção, ter a guinada da sua vida, que ele sempre sonhou, e realizar novos projetos, crescer como pessoa, evoluir como ser humano. Porque nunca é tarde pra mudar. E se você assistiu Karate Kid, e se você assistiu Cobra Kai com muita atenção, você sabe que uma vez Cobra Kai, pra sempre Cobra Kai. Então os seus valores podem até mudar, mas a essência do Cobra Kai vai estar sempre lá pra quem é fã do Johnny Lawrence, pra quem é fã do nosso querido Dojo, que sempre foi visto como grande vilão em Karate Kid. Quero que você comente aqui o que você achou do vídeo, o que você achou das curiosidades, e principalmente que você assista o nosso vídeo de review, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, e de se juntar a nós, no eco infindável de fãs que aguardam a estreia da terceira temporada de Cobra Kai, que já está gravadíssima em pós-produção pelas mãos da Netflix, e que foi adiada devido à pandemia de 2020 pra 2021. Mas ó, segue as redes sociais do Cobra Kai lá no Instagram, vou deixar aqui na descrição também, pra você ficar sabendo de tudo em primeiríssima mão. Beijo, e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho